Salve rapaziada, olha eu aqui mais uma vez de Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje vamos falar sobre os três atletas que estão classificados para o Mr. Olympia na categoria Men's Physique, Felipe Franco, Carlos de Oliveira ou Kaique Pro e Diogo Montenegro Então se você quer ficar antenado com tudo que está acontecendo no mundo do fisiculturismo rumo ao Mr. Olympia, lembrando que faltam entre 7 e 6 semanas para o Mr. Olympia Faz a sua inscrição, fica ligado aqui no canal que aqui você vai ter tudo Faz a inscrição, ativa as notificações, deixa o like, o comentário e vamos lá falar sobre essas três feiras Vem comigo! Rapaziada, e antes de começar o vídeo já quero passar pra vocês aqui o site da Integral Médica os melhores produtos do mercado, o EIS 100% por R$93,00, então está com um preço muito bom Então corre lá no site integralmedica.com.br e faça suas compras e use o cupom ITIN10 Dá essa força lá, valeu? Tamo junto! Então rapaziada, como vocês devem ter visto, o Felipe Franco atualizou o shape aí e mostrou as costas e cara, aquilo que eu já falei em outros vídeos o Felipe Franco ele tem uma boa dorsal, principalmente essa parte baixa aqui olhem como a profundidade é bem grande, então assim, ele tem a espessura da dorsal quando ele trouxer o condicionamento, tipo pro Mr. Olympia, se ele levar o condicionamento sem dúvida eu acredito que ele vai ser chamado entre os 10 pelo menos ali o Felipe tem uma linha muito boa, a cintura dele é muito agradável, o peitoral bem cheio ele melhorou bastante, pra quem não se lembra, o Felipe Franco há anos atrás ele era mencionado como um cara que não tinha tanto volume de ombro mas hoje eu particularmente acho o shape dele proporcional então assim, temos esses três caras indo para o Mr. Olympia Felipe Franco nunca pegou nada ainda dentro dos 10 e eu acredito que esse ano ele tem chance de ficar entre os 10 a linha do cara é boa, ele tem uma boa densidade apenas falta chegar naquele condicionamento super dry não vou nem falar no nível Kaique Oliveira mas se ele chegar num condicionamento próximo sem dúvida ele vai estar lá entre os 10 e quem sabe até entre os 6 ou 7 primeiros colocados e aqui nós temos o Kaique Oliveira, ele fez o primeiro óbvio e sinceramente cara, o cara ficou bizarro, o shape muito grande nesse dia aqui ó, eu já falei numa outra situação, num outro vídeo mas nesse dia eu estava aqui no CT, eu estava treinando aqui e pude ver cara, o Kaique estava gigantesco velho ele está muito grande, ele está no nível de volume Classic Fizik porém, como ele sempre traz um condicionamento muito grande para o palco aí o volume acaba ficando inferior mas o condicionamento do Kaique sinceramente, é aquele condicionamento que você fala assim mano, será que em outra categoria masculina os caras conseguiram trazer esse condicionamento? então eu acredito que o Kaique esse ano ele vai evoluir nas colocações acredito que ano passado ele teve eu acredito que ano passado ele enfrentou alguns caras que não estavam no ano atrasado e esse ano aí ele já vai estar indo com tudo que esse off, acredito que fez muito bem ao Kaique e eu espero ver ele dentro do top 5 e quem sabe até dentro do top 3 acredito que ele vai levar um tamanho equivalente aos caras que estão entre a primeira e segunda colocação e o condicionamento sem dúvida vai ser um condicionamento fenomenal e eu espero, na minha opinião que o Kaique consiga pegar um top 3 para mim é a colocação que o Kaique merece já faz um bom tempo e eu espero um dia ver o Kaique vencendo o Mr. Olympia o outro cara também que está com um shape muito bom que também está indo para o Mr. Olympia tem uma linha muito boa saca isso aqui, Diogo Montenegro olha essa linha de cintura com relação aos ombros ele também tem um shape muito bom mas é aquela mesma história do Felipe ele precisa trazer um condicionamento muito maior para poder conseguir bater de frente e também entrar dentro do top 10 mostrar muito mais essas fibras aqui ele que como eu falei para vocês do Felipe ele também não entrou dentro do top 10 do Olympia apesar de ter 4 ou 5 participações 4 participações acredito no Mr. Olympia está indo para a sua 5ª participação ele ainda não pegou nada dentro do top 10 e eu acredito que esse ano se ele levar o condicionamento adequado ele tem chances de ficar e esses são os 3 brasileiros classificados para o Mr. Olympia na categoria Mens Physique olha aqui o Diogo Montenegro do lado do Kaique de Oliveira inclusive o Kaique tem uma foto aqui se não me engano de palco do lado do Diogo que eu gostaria de mostrar inclusive para mostrar para vocês a diferença da estrutura olha como o V do Diogo é bem mais acentuado do que o Kaique mas olha como a condiciona mas olha como o condicionamento do Kaique é bem superior a gente não tem aqui eu acredito foto de costas fica muito mais evidente quando vira de costas e é isso aí os caras precisam trazer olha isso aqui mano olha aí você é louco cara fenomenal o Kaique é um atleta sem precedentes é aquele cara que realmente faz tudo que tem que fazer e chega no condicionamento por isso que eu acredito que ainda o Kaique sem dúvida vai ficar dentro do top 5 enquanto que os outros a chance de ficar dentro do top 10 mas é lógico tudo vai depender da condição que os 3 apresentarem no dia e é isso aí o vídeo de hoje é esse aí era apenas para mostrar Kaique de Oliveira Diogo Montenegro Felipe Franco rumo ao Mr. Olympia até o presente momento são os 3 brasileiros classificados eu espero que vocês tenham gostado se gostou esmaga o gostei se você está aqui e ainda não é inscrito como eu falei quer ficar antenado com tudo o que acontece faz a inscrição ativa as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo e é nóis